Eu nunca fui enversado, mesmo quando estava no UOL, mesmo quando estava na Folha. Eu fazia matérias políticas na Folha, eu fiz denúncia contra o PT, fiz denúncia contra o PSDB, aliás o PSDB me odeia até hoje, né? Esse bundão desse ombudsman vem fazer um negócio desse comigo, né? Esse é um cara que se eu pegar na rua eu quebro ele. Todos são iguais perante a lei. Não é mais assim. A palavra da mulher pode botar qualquer homem na cadeia. Os mesmos colunistas no alto da página do UOL fazendo campanha com o Lula é simplesmente vergonhoso. O UOL é absolutamente insuportável, a militância petista que tem lá de dentro. Não, é intragável. Fala galera, eu sou o Carlos Maff e estamos aqui para mais um episódio do Clugado Podcast. Hoje vamos falar de jornalismo, jornalismo independente, evolução das mídias, fofocas. Tenho aqui ele que é o grande jornalista, Ricardo Feltrin, salve, salve. Obrigado pelo grande. Muitos anos, 33 anos? 33 anos. E ainda vivo. Para quem não sabe, aqui ó, nascido em São Caetano, jornalista há 33 anos, especializado em mídia, TV, bastidores, negócios, streaming, bop, etc. Músico e um brilhante goleiro de handball. É isso aí? É, handball, você é louco, né? Tanta coisa para ser, comecei como um goleiro de handball. Dá para ser goleiro de futebol de salão? Eu fui federado, né? Ah, é? É, eu era louco. Futebol de salão também eu jogo, só não gosto muito de campo. Mas ainda joga ou não? Ah, o handball faz, no final do ano passado, o pessoal meio que se separou, né? Um fica doente, depois da pandemia o negócio ficou meio... Deu uma caída, né? Deu uma cairia, sim. É meio complicado para mim, porque eu sou meio... Eu não enxergo muito bem, né? Tive que mandar fazer óculos para jogar, inclusive. Tem um óculos estiloso, aquele que prende atrás? Cara, é um... Demorou seis meses para fazer, porque assim, como eu não enxergo, eu tenho que fazer o óculos de grau. Então eu tive que mandar fazer um óculos específico na Austrália. Olha. E ele é... Ele fica colado aqui, então você leva uma bolada na cara e ele desmonta, porque ele absorve a pancada e depois desmonta. Pô, animal. Aí você tem que ficar lá. Tem que jogar, se tem um óculos desse tem que jogar, hein? É verdade, então. Vamos jogar lá no condomínio, lá. Tem quadro, é grande lá? Tem, mas a galera não joga tanto, joga mais futebol. Futebol de... Você joga? Society. Jogo. Jogo uma, duas vezes por semana. É, sério? Jogo. Eu gosto muito, cara. Futebol para mim... Salão? Salão ou Society. Society eu jogo também. Gosto. Então, Society está convidado. Estava, já estou lá. Nunca tem goleiro, né? É fácil. Goleiro, às vezes, você tem que chamar no aplicativo. Dá para ganhar um dinheiro sendo goleiro. É sério? Sabia? Tem aplicativo de goleiro? De goleiro? É. Cara, pronto. É a média de 50 por hora. Cara, só isso? Ah, o cara, às vezes, ele fica... Vou gastar 50 só para ir até o lugar nenhum. Não, mais o transporte. Ah, isso aí. Às vezes, ele fica jogando o dia inteiro. E bolachinhas? Bom, vamos lá. Queria entender de você como começou o interesse para o jornalismo, cara. 33 anos atrás. Então, nunca teve, né? Eu não fiz jornalismo. faculdade, eu fazia ciências sociais. Eu fiz teologia um ano, fiz administração de empresas. Teologia, eu não sabia. Eu era músico, né? Profissional. Aham. E caixa de banco, eu também fui. Eu fui... Eu era... Fui tudo o que você imaginar. E vendedor. E músico não dava nada. Fui professor da rede estadual, né? E daí, um dia apareceu. Eu sabia que tinha os cursos de trainee da Folha. Não sei se você sabe. Uma vez por ano, na década de 90, a Folha fazia um curso de trainee. E tinha concurso. E como a Folha nunca reconheceu o diploma de jornalismo, tanto que na Folha tem médico, advogado, engenheiro, arquiteto, porque é um... A exigência do diploma de jornalismo é uma coisa da ditadura, que eles queriam afastar o pessoal que fazia os jornais de esquerda, né? Então, passaram a exigir. Só que é ilegal. É uma exigência ilegal porque fere o artigo 5º, que é a liberdade de expressão. Sim. Sempre foi assim, sempre... Não tem uma ordem, um conselho que faça o regimento da profissão. É proibido, você não pode. Qualquer um pode escrever. Você pode ser repórter, é como você pode ser músico. Por exemplo, durante... Sei que é músico, não sei se você sabe, mas existia a ordem dos músicos do Brasil. Sim, OMB. E esses caras entravam em bar, a gente estava tocando, e eles vinham pedir a carteirinha. É. E se você não fazia, eles queriam dinheiro, né? Era corrupção total. E é proibido, porque é a liberdade de expressão. Não tem essa de ter OMB. Enfim, e daí em 91, a Folha abriu. Eu tinha uma ex-namorada que, naquele tempo era carta, né? Que a gente escrevia, ela achava que eu escrevia muito bem. E ela falou, você não tenta o teste aí. Porque ela sabia que eu era professor, ganha mal pra burro. E aí eu fiz o teste e passei. Tinha, acho que 14 vagas. E era, tipo assim, mais difícil que medicina. Hoje, então, acho que é 20 mil candidatos pra 10 vagas. E eu passei e fui contratado, tipo, um mês depois. E daí eu fui contratado, como eu era de São Caetano, a Folha estava naquele tempo fazendo a regionalização. Acho que você nem tinha nascido. Que ano que foi? 91. Tinha, tinha. Sou de 83, tenho 41 anos. Então, na década de 90, começou uma coisa lá nos Estados Unidos que era a regionalização. Então, tinha o Washington Post, o Washington Post e o USA Today. Esses jornais começaram a publicar, além da edição nacional, um caderninho pra regiões maiores dos Estados Unidos. A Folha de São Paulo pegou e começou na Folha ABCD, não, o ABC, na região do Ribeirão Preto, de São José dos Campos, Vale do Paraíba, aqui. Pra ter notícias locais ali. Pra ter também um caderninho ali, de seis páginas, quatro páginas. E aí, como eu era do ABC, me colocaram nesse caderno. Eu fui contratado pra trabalhar lá. E não era no ABC, ficava na... Todos os cadernos ficavam nas suas regiões, menos o do ABC, que ficava lá na Barão do Primeiro, aí no centro. Centrão. E o legal, que foi eu começar nessa área, é que esse era uma mini folha. Então, tinha a capa, tinha editorial, tinha cartas, tinha coluna social, tinha o painel, o polícia. Então, eu entrei num lugar que eu tinha que fazer tudo. Então, você veja, eu tive uma puta sorte, porque eu entrei num lugar que eu... Eu era repórter policial, repórter de sindicato, fazia desfile de moda, fazia coluna social, ia cobrir o jogo de São Caetano. Então, foi legal, porque eu, depois de um ano, já sabia fazer tudo. Então, podia trabalhar em qualquer... Tinha liberdade também, né? Não, tinha o carrasco em cima. Vai cobrir isso, vai cobrir aquilo. Sério? E aí, como eu conhecia muito, meu pai é metalúrgico, eu me especializei lá em cobrir polícia e sindicato. Que era uma... Que é uma coisa muito forte no ABC, né? O sindicato. Sim. E como eu sempre fui uma pessoa muito crítica a tudo, eu, rapidamente, comecei a fazer a parte política. Porque, nesse tempo, assim, os regionais estavam muito aparelhados com o pessoal de esquerda. Sim. Tanto que todo mundo sabia que o Sindicato Metalúrgico de São Bernardo tinha uma rádio pirata. Há muitos anos, 20 anos, ele tinha. Todo dia, às 5 horas da tarde, desligavam a rádio pirata. E ninguém nunca publicou nada. E aí, quando eu chego lá, eu falei, mas o que é isso? Uma rádio pirata? Uma rádio pirata. E eu publiquei uma capa, né? Sindicatos, metalúrgicos, tem rádio pirata. Aí foi a Anatel lá. Tiveram que esconder os transmissores. Quase levei uma surra no sindicato. E, assim, era uma coisa. Porque você via todos os repórteres... Faziam vista grossa. É, sabe, era tudo na patota. E chega um cara lá que não tinha nenhuma ligação. Eu falei, isso é uma puta notícia. Não tenho ligação nenhuma com o sindicato. Daí quase apanhei do sindicato. Quem me salvou foi o Vicentinho. Mas te projetou, de alguma forma? Não, não projetou nada. Foi mais dor de cabeça? Dor de cabeça. Teve uma época que tinha os skinheads, carecas do ABC, já ouviu falar. E daí teve a inauguração do boulevard no centro de São Caetano. Não sei se já foi pra lá. São Caetano eu não conheço. Tem a igreja da Matriz. Tem um boulevard que é assim, onde todo mundo fica... Uma praça com fonte. É um negócio super rococó. E eu tô lá, fui cobrir a abertura do boulevard. E eu vejo lá um grupo de caras. E eu descubro, no meio, um monte de gente sentada, tudo em preto. E eu descubro um cara que ele tava... Ele era um skinhead. Não era careca do ABC, era um outro grupo. White party, whitehead, alguma coisa. E ele tava tentando regimentar a molecada de São Caetano pra entrar pra gangue dele. E cara, eu falei, puta notícia. E fiz, entrevistei o cara. O cara falava de Hitler, um monte de merda. E eu publiquei no dia seguinte. A matéria da estreia do boulevard, uma foto do cara doutrinando, tentando trazer gente pra skinhead. Tipo um grupo extremista. Um grupo extremista, cara. E aí uma entrevista com ele que ele parecia um verdadeiro boçal, que ele não sabia. E no dia seguinte o São Caetano ia jogar. Lá no estádio. Era o Tortorello, o prefeito. E eu não sei porque acabou o jogo, o Santos, o São Caetano. Eu fui pro centro e esse cara tava lá no centro com a turma dele. É a hora que ele me viu, cara. Eu só lembrei dele falar assim, Maurício! Cara, eu nunca corri tanto na minha vida. Eu subia a Manoel Coelho correndo. Cara, eu nunca corri tanto. Graças a Deus. Porque eu tava ali, sagrada família. E quando ele me viu, ele tava longe. Ele começou a gritar. Cara, eu não sei dizer. É Deus que ajudou. Porque assim, eu saí correndo. Atravessei a Goiás. Entrei dentro num táxi. Não tinha nem um motorista dentro do táxi. Eu consegui atravessar a Goiás antes deles me verem. O motorista tava num bar ali na esquina. E eu fiquei dentro do carro, de cabeça abaixada. Eu via eles aparecerem do outro lado. Eu teria morrido ali. E aí eu voltei pra redação de lá. Liguei da minha casa pro meu chefe. Ele falou, vai já fazer um PO. E daí, no dia seguinte, eu lembro que um cara teve que fazer a matéria. Jornalista ameaçado por skinheads. Como que era? White, não sei o quê. Ameaçado, não sei o quê. E daí, eu lembro que meu amigo escreveu. A essa altura, o repórter fugiu. E o meu chefe chegou assim. Ele não fugiu. Ele é o herói. Daí você vê. Eu falei assim. É uma profissão que eu gosto. Eu gostei. Mas assim, eu podia ter morrido ali. Se eles me pegassem, eu teria sido... Quantos tinham? Cara, era muita gente. Era o mesmo bolo que tava... Não sei. Não sei porque, só de pensar nisso, eu fico meio... Depois eu tive aqui no fórum, né? Eu acabei não prestando... Não representei, né? Ele era de um colégio que era Padre Alexandre Grigoli. Ele deve estar assistindo agora. Ah, não. Já envelheceu. Já envelheceu. Isso já passou. A partir daí, qual o grande mídia que você entrou? Ficou na Folha há muitos anos? Como que foi essa evolução? Então, foi super legal porque assim, eu fiquei um ano nos regionais. Aí a Folha começou a história da pejotização. A Folha é a pioneira disso. Eles mandaram todo mundo embora. Eu entrei em setembro de 91. Em setembro de 92, como os regionais estavam falindo, não dava certo. Porque veja, você vai lá pra Rio Preto, montar um caderno regional. E aí você tem um jornal chamado Diário da Região, que tá lá há 100 anos. Já tem os anunciantes locais. Não, e o Diário da Região, por exemplo, ele chegava pros anunciantes e falavam assim, vai anunciar com a Folha? Aqui você não anuncia mais. O que o cara fazia? Plane-se a Folha. Deixa quieta a Folha. Deixa quieta a Folha. Porque vende 5 mil Folhas e 20 mil Diários da Região. E daí eles pejotizaram, mandaram a gente embora na segunda. E na terça recontrataram a gente sem nenhum direito mais. E aí, imediatamente, meu trabalho já tava sendo conhecido na empresa, pelo menos, né? Não no público, mas na empresa. E aí eu fui imediatamente convidado pela Folha da Tarde. Que esse jornal você não conheceu, porque você não tinha nascido. E daí fui trabalhar na Folha da Tarde e aí comecei a cobrir política nacional. Já fui cobrir o impeachment do Collor. Ali eu comecei também a virar um colunista. Eu virei um colunista de política. E daí de humor. Que eu assistia o horário eleitoral. E fazia críticas de humor. Só que, como eu era repórter de política, inventaram uma personagem, né? Que era Mariúcha Tobias. Que era uma repórter debochada. Ninguém podia saber quem era, né? Quer dizer, a redação sabia. E depois eu... Logo depois, não fiquei nem um ano, eu já fui convidado pra ser editor assistente do regional lá em Rio Preto. Depois, quando eu voltei em 94... Quer dizer, em um ano e meio eu já tinha dobrado o meu salário. Eu tive muita sorte. E daí, quando eu volto pra Folha em 94, eu já pego a escola base. E aí já foi... Já foi coberturas aí... A morte do Senna. Tem uma coisa que pouca gente lembra, né? O Senna morre exatamente durante a escola base. Em 94. Maio. Primeiro de maio. Primeiro de maio. Então, a escola base começa em... Março de 94. Abril. Eu cheguei no dia 1º de abril, quando a Folha... Todo mundo já sabia que tinha feito bobagem, né? Que era uma barriga antológica, tinha acabado com a vida de inocente, né? E quando eu chego na Folha, eles me orientam... Eu fui responsável por ouvir as vítimas. Todo mundo que foi destruído a vida, né? Os donos da escola, os motoristas da Kombi, a professora... Todo mundo que foi acusado e abusado das crianças... Eu que tinha que ouvir, né? Nossa, pesado. Cara, foi em piores momentos da minha vida ali. E no meio disso ainda morre o Senna. E eu cobri o Senna, né? O Senna foi um negócio... Eu sempre dei sorte e azar ao mesmo tempo, né? Eu sempre estive no lugar certo na hora que as coisas aconteciam, né? Esse 94 tem notícia também. A Copa do Mundo... Que eu tava na Paulista, eu odeio futebol. Assim, eu não gosto de assistir. Eu detesto. Mas Copa do Mundo, todo mundo se envolve. Detesto, detesto. O último jogo que eu vi, uma parte, é... Brasil e Inglaterra, 2002, que é aquele gol do Ronaldinho. Gol do Ronaldinho, tentou cruzar. E assim, meu chefe sabia que eu odiava futebol, ele me manda cobrir na Paulista. 94 a final. Sabe, aquele monte de gente suada, fedendo. Cara derrubando cerveja em que uma coisa detestável. Mas o Senna, por exemplo, era meu plantão. O dia que o Senna morre, é meu plantão. Eu lembro que acordo, ligo a TV e vejo o Léo Batista falando... Repito, o Ayrton Senna sobre o grave acidente com lesões cerebrais gravíssimas. Eu falei, puta merda. E ele ainda fala assim, eu tô com essa camiseta preta aqui, mas não é porque eu tô de luto, não. É porque o Ayrton que me deu. Aí eu já fui pra Folha. Eu fui um dos primeiros a chegar na Folha naquele dia, né? Eu já saí de casa e falei, acabou a minha vida. Depois eu ainda fui cobrir o enterro dele, né? Que foi uma das coisas mais arrepiantes da minha vida, né? Porque você nasceu quando? Você falou, em 90? Eu nasci em 83. Ali no... Você tinha 11 anos. Cara, 23 de maio, cara, é um negócio que você via as pessoas ajoelhadas, sabe? Não era uma fila de pessoas. Comoção total, né? Cara, é inacreditável. Porque só de falar você arrepia. Porque assim, não era uma pessoa, uma fila, eram quilômetros e quilômetros de multidão dos dois lados. As pessoas que não se conheciam abraçadas, chorando. Ah, não, até arrepia. Só de falar, né? Pessoas consolando umas às outras, sabe? Um negócio... Olha, a única coisa que eu vi parecida foi a comoção de ser só a morte do Papa, né? Que eu tava lá também, que eu cobria a morte do Papa João Paulo. Qual foi a principal cobertura aí desses... Foi João Paulo. João Paulo. João Paulo em 2005. Que eu fiz. Então, mas daí, como você tava falando, daí depois eu voltei em 2005, virei colunista de política da Folha da Tarde. Depois voltei pra Folha como repórter de administração pública. Eu fui pulando, né? Eu também fazia, como era músico, a Ilustrada sempre me chamava pra ir fazer, sabe? ACDC, cobertura de Mark Knopfler, Ang Malmsteen, que eu fui, que é o pior show que eu vi na minha vida. Você conhece, né? Não. Ang Malmsteen, Itaísa Sueco. Não conheço. Não, nem preciso, cara. A gente é insuportável. Satriano, você conhece? Sim. Cara, eu fui assistir, eu fui cobrir um show dele, eu falava assim, esse cara não vai dar um tempo, ele não vai deixar um espaço, porque música é silêncio também, né? Sim. É dinâmica, né? Entender as ondas ali. Silêncio e som, né? Exato. Até o Lula Santos fala isso. E aí eu começo a fazer esse tipo de cobertura. Eu adoro fazer cobertura de matéria de comportamento, né? Eu invento umas coisas. Como assim inventa? Por exemplo, inventar sim. Eu fiz uma matéria sobre as contradições de São Paulo. Então, por exemplo, Bela Vista é um dos lugares mais sujos. A água rasa é um dos pontos que tem mais enchente em São Paulo. E a água funda é uma das que tem menos. A Rua do Paraíso é considerada um inferno pelos empresários que estão lá, porque a inclinação é muito grande e ninguém trabalha. Entende? Eu ia pegando... Curiosidades, né? Você vai... Curiosidades. Vai cavando ali, entendendo, observando o entorno. As contradições de São Paulo. O que era mais? Tinha alguma... Eu ia pegando essas bobagens, assim, né? Mas é engraçado, porque de domingo a gente tinha que fazer essas... Essas coisas diferentes, né? É. Por exemplo, é... Engraçado que quem... É pra dar uma aliviada, né? No domingo. Ou não. É. Então, aliviada. Tinha que fazer uma... Mas eu adorava fazer matéria de polícia, por exemplo. Uma vez eu consegui me infiltrar, graças a ajuda, no DENARC, né? Com o DENARC, conhecer policiais. Eu fiz essa matéria... Nossa, fiz no Cotidiano, em 1996. Descobri policiais que faziam até cursos de atores, porque eles se infiltravam nas... Nas gangues, né? Sim. Nos traficantes. Vai vivenciar ali a realidade dos caras e tentar... Não, o cara chegou a ser padrinho de casamento do filho do traficante. E ele prende o cara no dia do aniversário da menina. Caramba, cara. Isso é coisa de filme. Cara, daria um filme aqui. Era sensacional. Isso porque eu contava o caso, todos os casos que aconteciam, né? Eles contaram alguns. Criou uma moça humeira no DENARC, porque era a segunda DENARC. Nunca esqueço, o delegado era Marco Antônio Paula Santos, que era o diretor. E outras coisas, né? É que... Ah, a história do Minhocão, ninguém sabia que... Coisas que eu descobri, por exemplo. Que ninguém sabia. De madrugada, quando fecha o Minhocão, ele se tornava uma terra de ninguém, porque nenhuma autoridade investigava ele, fiscalizava. Nem CT, nem Polícia Civil, nem Polícia Militar. Era um vácuo. Ali na São João, ali? Quando ele fecha, às 10 horas da noite, ele se tornava um lugar de ninguém. Assim, Ciri. Eu nunca esqueço que o Elcio Totti, grande fotógrafo da Caras, que foi inclusive, a gente descobre isso. Eu descobri, né? Falei, vamos filmar, porque assim, a gente descobre que o pessoal vai começar a fumar, maconha, vai traficar e... Constitutas. O que a gente descobre? A gente consegue achar duas garotas transando em cima do Minhocão. Elas conseguiram achar um ponto cego daquilo, naquele meio, daquele multidão. Multidão, elas conseguiram achar um ponto que ninguém conseguiria vê-las, se elas ficassem deitadas ali no chão. Não dava pra ver. E eu lembro que o Elcio, porque a hora que a gente chega perto de carro, elas falavam aqui, peladas, tudo. E o Elcio... Foi uma puta foto, tudo embaçada, mas a folha deu, né? Que era... Isso causou um rebuliço dentro da Secretaria de Segurança, porque ninguém tinha percebido isso, né? Que era um lugar que tava tendo criminalidade. E pra situação, tudo bem, né? As meninas também. Não tinha problema, mas ninguém sabia disso, né? Porque embaixo tem, né? Agora lá no... Não, embaixo sim, mas em cima não tinha. E ninguém tinha percebido, né? Eu adorava isso. Eu ficava... Câmara Municipal, sabe? Eu pegava o Diário Oficial. É, um jornalista investigativo, né? Eu sempre adorei isso, cara. Sempre adorei. Nunca gostei de fazer... Eu nasci pra ser repórter, eu não sabia, né? Mas eu adoro descobrir coisas que ninguém sabe, né? Fazendo um parênteses aqui no caso do Minhocão, é verdade, não sei se você... Se você é da sua época, que o Minhocão foi feito pra ligar uma região onde o Maluf morava até a região central, que era onde a prefeitura... até a região... O Minhocão... Que era até... Ele vai até a Consolação, certo? Ele vai da Barra Funda ali, da Francisco Matarazzo... Vai até a Consolação, certo. Essa história é real? Não, porque o Maluf mora em um jardim. O Maluf mora em uma mansão lá, de um quarteirão no jardim, não tem nada a ver. Você já ouviu essa história? Essa lenda urbana? Não. Eu sei que botou o nome... De que ele ferrou a região pra fazer uma ligação ali que privilegiaria ele. Não, não é verdade. Não, porque não tem nada a ver o caminho que ele faz. Olha, é horroroso, mas eu não sou especialista em arquitetura, eu não quero me meter. Ele ia fazer o que ali, um túnel, eu não sei, porque assim, a São Paulo cresceu muito rápido naquele lugar, né? Eu acho que aquela região de São Paulo ali, estão tentando revitalizar aquilo há 200 anos. Era uma região nobre, né? Aí veio o Minhocão e acaba com a região. Não, eu já estava... Era nobre ali em 1930, né? 40. A Avenida São João... É, não era nobre, mas era bom. Mas assim, o jardim já estava começando ali, né? O Maluf morava pra que lugar? Você acha que ele ia fazer aquilo? Entendi. E botou, obviamente, o nome de militar pra puxar o saco. Aliás, o Maluf tá aí, tá vivo ainda. Tá vivo. Quem diria, né? Ele tá bem mal, muito mal, né? Tem enfermeira 24 horas por dia. Agora, falando no jornalismo independente. O que é o jornalismo independente de verdade, viu? Porque assim, você vê um jornalismo, hoje em dia, que é totalmente enviesado, independente do canal que você vai assistir, você vai entendendo ali, pô, mas espera aí, eles estão dando essa notícia dessa forma porque ele tem esse tipo de posicionamento político ou porque eles adotam esse tipo de postura, né? Por exemplo, você vai ver algo que é relacionado, a mesma notícia na Record, a mesma notícia na Globo ou no Jornal da Cultura. Todos têm um viés. O jornalista independente, ele não tem viés ou ele não tem um viés se ele não tiver de alguma forma patrocinado ou impulsionado por alguma grande mídia? Eu vou te falar a verdade. Eu nunca tinha pensado nessa palavra de jornalismo independente. Nunca. Porque, assim, eu nunca fui enviesado, mesmo quando estava no UOL, mesmo quando estava na Folha. Porque, por exemplo, essas matérias que eu estou te falando, elas nunca tiveram viés político. Quando eu era repórter de política, eu tive uma coluna mais de um ano política dentro da Folha da Tarde, eu fazia matérias políticas na Folha. Eu não queria saber, assim, do partido. Eu fiz denúncia contra o PT, fiz denúncia contra o PSDB. Aliás, o PSDB me odeia até hoje, matérias que eu fiz de entregar corrupção na derça. Então, eu, sinceramente, eu não gosto político em geral, sabe? Eu sou uma pessoa meio desacorçoada com todo esse discurso. Acho que pelo fato de ter nascido no ABC, de ter me politizado muito cedo, de ter um pai, sabe? De ter visto o PT nascer e ver o que ele virou. Então, de não acreditar mais. Quando eu vejo um discurso, sabe? Vejo uma pessoa fanática por algum político, eu falava que é igual ser fanático por algum religioso, né? Mas eu nunca tinha pensado nessa palavra. Eu comecei a usar essa expressão, mas por ter me livrado da mídia, por ter me livrado do portal, do UOL, da Folha. Engraçado, né? Porque eu nunca me pensei, vamos dizer assim, como jornalista independente por causa da ideologia. Porque, para mim, eu sempre me achei independente de ideologia. Eu me considero independente porque eu me livrei de um jugo que tem dentro do UOL, por exemplo. O UOL é absolutamente insuportável à militância petista que tem lá dentro. Não, é intragável, sabe? Eu acompanho, trabalhei 20 anos no UOL, sabe? É um negócio... São totalmente parciais, né? Não, é insuportável, sabe? Aqueles colunistas do UOL hoje, eu falo assim, mas o cara não vai parar, sabe? Você fala assim, mas de novo falando isso, você vê a pessoa repetindo, parece uma matraca, sabe? E falava, porque não vai trabalhar na porra do PT? Porque não pega o emprego no governo? Porque é ridículo, cara. Tipo o Sakamoto... É, 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 Mililacombe. Não, e outro... Assim, tem gente absolutamente isente, olha lá. O José Paulo Cúper, por exemplo, que escreve sobre a economia. Esse cara é um monstro da economia, sabe? É um cara absolutamente isente. Ele dá aula de economia. Raquel Landin, não. Ah, não leio. Sabe? Não leio aquela... Quem era? Juliana Dalpiva. Cara, é uma puta militante, né? É uma pessoa que você sabe que é uma militante. A baita militante 24 horas por dia. Você entra lá naquele site Universo, aquilo é insuportável de ver. Então, eu passei a me chamar independente porque eu falei assim... Cara, hoje mesmo eu estava falando no jornal, né? Um rapaz que me segue e falou assim... Pô, você não se arrepende de ter só começado agora no YouTube? Eu falei... Me arrependo, mas tem uma hora, né? Porque eu sempre tive muito baixa autoestima, muita insegurança e eu nasci para ser proletário. Então, eu preferia ir também pelo fato de minha mãe ter morado comigo nos últimos cinco anos e como ela era muito doente, eu não tinha muito... Sabe? Eu não poderia fazer o que eu estou fazendo hoje. Tinha tanta autonomia de horários e tudo mais. Não, o tempo inteiro não podia ter ocupado minha sala do jeito que eu ocupei. Eu perdi a minha sala, né? Para criar. Tinha que levar toda hora no hospital, não tinha isso. Então... Precisava daquele garantido ali, né? Precisava da dor garantido, mas era insuportável, porque para mim é vergonhoso. Eu gosto do UOL, da empresa, você entende? Eu gosto do presidente do UOL, eu vi o UOL nascer. Mas o que ele foi se transformando, hoje me envergonha, sabe? Porque assim, você não precisa ter o colunista de direita, eu colunista de esquerda, que é uma coisa que a Folha faz, que é ainda um pouco melhor do que isso. Dá uma equilibrada, né? Mas se você pegar e ver 24 horas por dia os mesmos colunistas no alto da página do UOL fazendo campanha por Lula, é simplesmente vergonhoso. Me enoja, cara, sabe? Porque não tem nenhum disfarce. A pessoa nem mede as coisas, sabe? Tudo que ele faz é com a visão para puxar o saco bajulá. Assim como a Jovem Pan, né? Teve uma história na época do governo Bolsonaro de que eles eram a mídia do governo. É, então, a mídia do governo. E quando entrava alguém de esquerda lá, ficava tudo pisando em ovo. Agora no UOL não tem ninguém, você não vê ninguém de direita, né? Zero, zero, não tem nenhum contraponto ali. Mas chegou a ter algum direcionamento, ó, você tem que produzir matérias? Não. Ou a galera não fazia isso com você? Jamais. Começou a fazer na história do Marcio Mellin. Ali eu comecei a sofrer uma pressão violenta. Foi a primeira vez que eu embargava a minha matéria, o que eu escrevia. Porque assim, quando eu entrei e comecei a mostrar que tinha mulher mentirosa, fazendo falsa acusação de assédio sexual, numa história que o UOL tinha comprado, ali eu comecei a ser sabotado, literalmente, de eu colocar um texto, botar uma prova material na minha matéria, que a mulher tinha mentido, e tirarem ali sem me avisar. Mas tirar a matéria do ar ou tirar o trecho da matéria? Não deixar a matéria entrar no ar, tirar trecho da matéria de o canalha do ombudsman do UOL. Puta que sacanagem. Mandar uma carta para todos os diretores, falando mal de mim, dizendo que eu estava envergonhando o jornalismo, porque ele era da patota da turma que acusava o Márcio Smelly. Porque, veja, nesse caso foi assim, todo mundo acreditou quando apareceram oito mulheres na revista Piauí, porque assim, a revista Piauí é confiável. A principal foi aquela mesma. Aquela matéria, eu também acreditei, eu também publiquei uma crítica, porque, porra, trabalho naquele tempo 27 anos em mídia, eu conheço a Globo, eu sei o que tem de assédio sexual. Aparece oito mulheres acusando um diretor da Globo, eu vou duvidar por quê. Sexual, sede moral, principalmente. Não, sexual. Ele era um predador sexual. E daí, quando eu começo a acusá-lo também, como todo mundo estava fazendo, eu tenho fontes de 27 anos, e como eu sou um repórter investigativo, eu tenho fontes que me respeitam. E aí, essas fontes falam assim, peraí, você... Eu falo, você sabia que esse caso já está rolando um ano? Você sabe o que está rolando aqui? E aí, eu falo, eu vou para o Rio e começar a... É você. Não, eu falei... Sinal de alerta, peraí, deixa eu ver. Para essa pessoa ter me ligado, eu falei assim, eu tenho... O que está acontecendo? Mas vai demorar meses até eu ter certeza que aquilo era uma farsa. E quando eu descubro que é uma farsa, simplesmente o outro lado, dentro do UOL, dentro do UOL, essas feministas, que eu chamo de femistas, que é o movimento supremacista que tem dentro do Universo, por exemplo, elas não aceitam. Elas não querem... Igual criança, tampa o ouvido e não quer saber. Mas olha a prova aqui. A mulher falou que ele criou um grupo de WhatsApp só para se exibir, falando que tinha transado com ela. Olha aqui. Foi ela que criou essa porra desse grupo. Está aqui a prova. A gente não quer saber. E se ele... Não sei o quê. E aí, eu comecei a ouvir isso toda hora. Olha aqui a prova, que é mentira. Não, mas e se ele... E aí, é isso que acontece hoje no caso do Alexandre Corrêa, por exemplo, e da Ana Hickman. Você está mostrando a prova. Olha, o documento que ela entregou é falsificado. Não, mas e se ele... Não, olha aqui. Ela mentiu que ele desviou 900 milhões e ela nunca teve esse dinheiro e não tem conta. Não, mas e se ele... E aí, você entra nessa história da maldita narrativa. E aí, quando eu começo a estudar a história do Mellin, eu exponho todas as conversas da Calabresa. Aí, eu descubro que a outra acusadora que tramou tudo tinha levado um pé na bunda dele. Que ela sumia. Essa frase é dela. Ela que trama tudo. Aí, eu descubro que a menina que falou a primeira vez em assédio era amante dele há sete anos. Tinha engravidado. Não sabia se era dele, o filho. E depois que engravida, ainda continuou mandando mensagem para ele. Cara, daí você fala assim, meu, tramaram tudo isso contra o cara. E não tem uma única mensagem dele assediando ninguém. Nenhuma delas. Aí, eu descubro que duas das oito mulheres que estavam acusando ele não sabiam que era acusadora. Porque como elas não conseguiam arrumar outras mulheres, é um grupo fechado de amigas que acusam ele. Como é que o cara pode assediar só um grupo fechado de amigas? Como elas não conseguiam passar daquele grupo, elas colocaram duas mulheres que nunca tinham acusado ele. E elas não sabiam. Eu aviso uma das mulheres. Eu falei, você sabia que você é acusadora do Mellian? Ela falou, mentira, eu não, eu sou testemunha. Falei, não, você é acusadora. Não, eu não sou, eu sou testemunha. Falei, então, toma aqui. Mandei o documento para ela. Ela destituiu a advogada no dia seguinte. Daí você começa a perceber que era uma trama para destruir um cara. E quando eu mostro isso, eu começo a sofrer pressão dentro do UOL. E foi o que me fez virar youtuber. Você vê, né? Males que vem para o bem. Se livrou, né? No final das contas. Me livrei e graças a Deus, né? Porque hoje eu sou muito mais bem sucedido do que eu era no UOL. Mas no final das contas, o Marcius Mellin, ele livrou a barra de alguma forma? Ou essa reputação, ele vai... Todo mundo sabe, pelo menos, virou a situação. O cara está sem trabalhar agora, dia 19 de dezembro, vai fazer cinco anos que ele não trabalha. Foi um assassinato de reputação. É. Ele recuperou a reputação, né? Mas ele está sendo acusado, né? Virou réu por três acusadoras. Porque, assim, fizeram... É que eu não vou me estender aqui, mas, assim, até a Janja entrou na história. A advogada da Dani Calabresa e das acusadoras, que foi quem colocou essas duas atrizes que nem sabiam que era acusadora, eu consegui depoimento delas. Tem um juiz, porque o Mellin processa a Calabresa, né? Para ela provar o que estava na Piauí. O juiz pergunta para a menina, fala assim, mas o Márcio Mellin assediou a senhora sexualmente? Ela fala, não, não, não. Claro que não. Daí ele fala assim, mas a senhora fez uma medida contra ele? Ela falou assim, não, não, eu estou aqui como testemunha. Aí uma advogada fala, não, não, ela está aqui como vítima. Sabe? Era um negócio horroroso. E aí tem toda essa história, cara, é tão patético. E essa advogada, ela, eu descubro que ela foi assistente, assessora da Dilma Rousseff, em 2002, que ela trabalhava no gabinete da Casa Civil com a Gleisi Hoffman. E quando sai a matéria ali, o jornal Metrópolis, esse Guilherme Amado, cara, eu estou fazendo até uma série, né? Sobre a entrevista que ele faz com o Márcio Mellin, que é uma coisa, eu estou deixando até, eu chamo a série, chama Guilherme Amado passando vergonha com o Márcio Mellin. Porque o Mellin conseguiu gravar a entrevista que o Amado faz com ele. E o Guilherme Amado não faz uma pergunta. Ele fica confrontando. Uma mesma coisa que eu te falei aqui, não, mas e se ela sentiu assim? Não, mas não aconteceu. Não, mas e se? E então ele fez a entrevista com elas, que era jogando a bola no peito para elas matarem e acusou o Mellin. Quando vai entrevistar ele, ele massacra. É tipo o Uol sabatinando um candidato que não seja de esquerda. Não, gente, olha o sabatinando o Uol, que foi essa Raca Landim, as outras com o Marçal. Nossa. E como era sabatinado, era o Boulos. Só faltou biscoitinho. É bem isso, cara. Sabe, isso está acontecendo. Ou com a Marina Helena, você viu a da Marina Helena? que a Raquel Landim... Não, eu cansei, eu não consigo ver mais nada no Uol. Eu não consigo, eu gosto de ler, eu ainda tenho o hábito de ver o Uol, mas assim, eu vejo para ver se eu tomei algum furo ali de entretenimento. Eu sei que eles fazem muita coisa de agência internacional, mas assim... Eu gosto de ver para ver os dois lados da história. Vejo alguma mídia que é mais direita. Ah, você vê e depois vai ver o Uol para ver o lado... Sei lá, vou ver o Mamãe Farlena do Moro e depois vou ver o Meteoro. Para ver os dois lados da mesma história sendo contada com... O ICL e o... É, então, mas ficou insuportável. É realmente difícil o negócio hoje para cobrir. Mas de qualquer forma, foi assim que eu acabei saindo do Uol, porque começou essa pressão de eu chegar para o diretor e falar assim, eu não cubro mais o Carlos Mellin aqui dentro. Porque isso já é desrespeito, né? Esse bundão desse ombudsman vem fazer um negócio desse comigo, né? E esse é um cara que se eu pegar na rua eu quebro ele. Esse cara, esse ombudsman. Ele é metido escritor, não sei o quê. Só de falar me arrepia, cara, porque esse é um cara... É que ele mora no Rio. Que merda. Não, cara, porque assim, é um vagabundo que não apurou a história, é amiguinho da patota, ele tentou me queimar ali com a direção do negócio, covarde, não falou comigo, sabe? Então, é assim, é o tipo da pessoa suja, né? Ele jogou sujo e covarde, né? Porque mandou papelzinho, né? Quem sabe não cruzo com ele no dia. O caso do Alexandre Corrêa chegou, e da Ana Hickman chegou a alguma conclusão já? Cara, vai fazer... Você vai se arrastar? Não, vai fazer... É tudo mentira, cara. Sabe, é tudo mentira. Tudo armado também. Ela entregou, mas tá tudo armado, ela começou a armar isso aí em 2022, eu tenho prova, ela montou, ela comprou uma empresa em 2022. Se a empresa ficou escondida em imóveis em São Paulo, no nome dela, no nome de outra pessoa, e hospedada em imóveis dela, até 15 dias antes da tal da briga. Da tal briga que teve aqui, depois ela começa a passar todos os recebíveis. Cara, é uma história horrorosa. Ela entregou mais de 2 mil documentos pra polícia até agora. Você acha que o DEIC, o Departamento de Crime Financeiro do DEIC, já não teria achado algum desvio? Sabe, ela não dá nada pra ele... Eu nunca vi, eu falei isso outro dia, eu nunca vi na minha vida de repórter policial, nem político, sabe, nem governador, nada, uma pessoa intimidar tanto a autoridade como... como as autoridades são intimidadas, no caso dele. Parece que as pessoas têm medo... por que você acredita? Não faço a menor ideia, não faço a menor ideia. Tem poder político por trás? Não tem poder político nenhum, sei lá. Tem alguma coisa a ver com a igreja, Edir Macino? Não, tem nada. Ela vai se mandar embora agora, segundo Daniel Castro, a igreja não quer mais saber dela. Não, ninguém acredita nela mais na igreja. Ela queimou a recorda, acusou o cara de um monte de coisa, desviou 25 milhões, depois desviou 41 milhões, depois foi 18, depois era 200, depois era 947, sabe, tudo mentira, não provou nada. E assim, nesse caso, a imprensa está mais vergonhosa ainda, porque assim, todo mundo está publicando mentira voluntariamente, as pessoas sabem que é mentira. Semana passada mesmo, a Regina Volpato está sendo cotada para substituir a Rickman na Record. No meio da tarde, o Léo Dias solta uma coisa que já tinha saído em dezembro, exclusivo, áudio em que o Alexandre diz que vai ser condenado publicamente. ele já tinha falado isso em dezembro, aliás, não foi condenado, ele quase foi linchado em Perdiz. Então, toda vez que eu dou uma história, Ana entregou um documento falsificado. No dia seguinte, o Léo Dias diz, exclusivo, Alexandre desviou 41 milhões. E depois, isso nunca se prova. Mas o Léo Dias vai saber, né, por quê? Léo Dias, Sônia Abrão, Nelson Rubens, Leon Lobo, qual desse aí é um fofoqueiro que é imparcial? O Léo Dias, não, nenhum. O Léo Dias, nenhum. O Nelson Rubens não é fofoqueiro, o Nelson Rubens não apura nada, nem o Léo Lobo. Esses caras não apuram nada. Se você pega o telefone para fazer alguma coisa, o Léo Dias é o maior repórter de mídia do Brasil. Ponto. Absolutamente, o cara é uma potência. Ele está para o Brasil como o TMZ está para os Estados Unidos. Guardadas devidas proporções. Mas é... É absurdo como esse cara sabe das coisas antes da hora. Não, porque ele se tornou um paradigma. Ele é um brand como os publicitários gostam de fazer. Então, qualquer pessoa que tiver uma puta história que ela quer divulgar, sim que a Chagas divulgou para quem. É Léo Dias. Fulana quer anunciar a separação, vai com quem? É Léo Dias. Não vai vir falar com o Feltri. Agora, por exemplo, se é um assunto sério, uma coisa que precisa de investigação, a pessoa vai vir com certeza falar comigo. Agora, se é uma coisa, uma fofoca que vai dar milhões de cliques, é com ele. Isso é uma coisa que você tem que dar a mão, porque o cara conseguiu... Tem méritos, né? Puta merda, se tem mérito. O cara é uma marca, tanto que diz que a marca dele vale 30 milhões de reais. a marca Léo Dias vale um... Bizarro. Agora, esses outros, você falou aí, pfff, você acha que o Sônia Abrão apura alguma coisa? Mas ela é... Não, não dá ibope, ninguém assiste aquilo. Ela fica torcendo duas vezes por ano para ter fazenda e BBB para dar dois pontos. Hoje, essa semana aqui, deu um ponto e meio. É irrelevante. Aquele grupo que trabalha com ela é irrelevante. Agora, por que a cultura... Mas é notícia toda hora no UOL, tá? Ela fala qualquer coisa... Vai para o UOL. Vai para o UOL. Agora, por que não? Eu ia falar que até no Brasil, né? Essa cultura de fofoca e tal, mas não é só no Brasil, né? Nossa, a Espanha é muito pior. Nos Estados Unidos, você falou do TMZ. Na Espanha... Não, o TMZ não é fofoca, viu? O TMZ... Por exemplo, qualquer pessoa que morrer em Los Angeles, qualquer famoso, o TMZ vai dar em primeiro lugar. porque eles fizeram um acordo lá com aquilo que seria a Defesa Civil ou o SAMU e lá eles compram, eles pagam por notícia. São os abutres, né? Tem um filme, né? Jake Gyllenhaal. É, Gyllenhaal. Mas eles pagam, eles pagam por isso. Mas eu sei que eles têm um acordo lá, tanto que o Whitney Houston, o Michael Jackson, todo mundo que morreu, acho que o Scott Wayland... Não, o Scott estava aí, do Stone Temple Palace. Não, eles estavam em turnê. Sempre eles dão primeiro. Sempre. Então, eles dão fofoca, mas tem muita notícia de celebridade. É que, hoje em dia, se fala de celebridade, fala que é fofoca. Não é, sabe? É vida privada, mas necessariamente não é fofoca. São pessoas... Que têm interesse do público, né? No geral. Tem. É da vida pessoal, mas morreu o Michael Jackson, isso é notícia internacional, né? Por exemplo, esse caso da Cynthia Chagas aqui. É fofoca? É, mas quem expôs tudo foi ela. Mas vamos lá. Conta o caso da Cynthia Chagas, então. Separação. Furo do Léo Dias. Furo do Léo Dias, em que ela foi violentada, agredida. qual que é a não-verdade nessa história? Olha, será que as pessoas sabem tudo? Ela é uma professora, a professora mais bem-sucedida da história do Brasil. Amada e odiada na internet. Amada e odiada, admirada, eu sempre segui, desde que eu conheci, eu adoro português, eu adoro a língua, eu acho que ela é um personagem debochado. Ela assumiu um personagem, né? Ela é também uma pessoa pedante, dá para saber. Mas assim, é um personagem, eu aprendo com ela até hoje. Tem coisas que ela fala lá que eu tenho 33 anos de jornalismo, eu não sabia. Eu não ligo para o personagem também. E aí, ela casou, eu nem sabia que ela tinha casado. Fiquei sabendo quando, eu nem sabia que ela morava com um deputado estadual, o Lucas Bovi, do PL, são conservadores. Ele é super bolsonarista. Ela também, votando Bolsonaro, os dois odeiam Lula, etc. E aí, casaram. Recentemente, já estavam juntos, desde abril 2022. Casaram em maio e acabaram de separar. Agora, em agosto, depois de junho, julho, agosto, três meses. E aí, agora, em outubro, setembro, ela acusa ele de agressão. E o Léo Dias publica e realmente tem mensagens que ela fala para ele, para o marido. Eles têm uma relação BDSM, bondagem, sadom, masoquista, domination, bondagem, domination, sadom, masoquista. Dá para perceber que eles têm, dá para perceber que é consensual, só que ele, minha opinião, eu não sou... Aparentemente, ela é dominante? Não, ela gosta de ser dominada. Ela gosta? É, aparentemente. Mas dá a impressão, eu não sou psiquiatra, que ele nunca teve isso. É a primeira vez e ele simplesmente se lambuzou. Ele não soube se controlar. Dá para perceber e ela fala, pelo menos em duas ocasiões, em 2022, para. E a gente entra naquela história do não é não, né? E ele fala, vou parar, chega, mas daí dá para ver, eu consegui todo o processo, todas as mensagens, dá para perceber, ele é extremamente ciumento, só que no processo que eu tenho é o dela, então não tem as mensagens dela para ele. Entende? Tem algumas só, mas dá para perceber que ele é terrivelmente possessivo, é ciumento, inclusive no dia que eles brigam, eu consegui o vídeo, ele liga 29 vezes para ela, ela não atende. E ele expulsa ela da casa dele, enfim. Mas daí também tem outro vídeo que ela fala que ele é o melhor homem do mundo e depois que tem esse tipo do dia que ela fala, para, para, eles ainda casam. Então é um negócio, sabe? Mas foi ela que expôs isso, tudo. E aí envolve também o ciúme que ela tinha de uma outra vereadora, que é a Zoe... Zoe Martínez? Zoe Martínez, porque ela, pelo menos ele diz, o Lucas, que a Cíntia morria de ciúme da Zoe e não queria que ele falasse com ela, ele nunca soube porquê. E assim que eles separam, o Lucas entra na campanha da Zoe, inclusive financiando. E ela ganhou, né? Ganhou e no dia seguinte que ele entra, é aí que ela vai fazer a acusação de agressão contra ele. E usando esses prints de 2022, que era antes do casamento. Mas ele realmente, dá para perceber que é uma relação... Assim que eu comecei a ler, porque eles começam a namorar dia 16 de abril de 2022. Nos primeiros três meses, você já vê que são duas pessoas que é um relacionamento disfuncional, sabe? Você fala, não é possível que as pessoas se unam, sabe? Já um chamando o outro de idiota, sabe? Vai tomar num... Sabe? Tipo, você fala, cara... Sem respeito total. Tipo, isso aí não vai durar, né? Não, cara. Eu falo assim, é para isso que as pessoas se unem, cara? Eu fico pensando, não é para isso, cara? Mas eu fico curioso, como que isso chega até você? Como você fala... Eu não, chegou no Léo Dias. Chegou no Léo Dias, você pega e fala, peraí, vou... Eu vou atrás. Deixa eu entender isso. Com quem que eu vou falar? Ah, mas daí é o trabalho de atrás. Cada caso é um caso. Você vai buscar fontes. O Mellin, o caso Mellin, o repórter da POI fala que teve acesso aos autos. Hoje eu sei que é mentira porque não tinham os autos ainda. O que ele teve acesso é a petição que a advogada fez. Porque basicamente a matéria da POI contra o Mellin, depois eu vou descobrir, é a petição que ela entrega contra o Mellin no Ministério Público. Eu demorei um ano e meio. Eu sou obcecado, né? Completamente obcecado. Eu demorei um ano e meio para conseguir os autos processos. Eu fui três vezes para o Rio e... Eu falei assim, eu vou conseguir esses autos. Eu vou conseguir. Eu trabalhei no Rio. Eu conheço muita gente de Polícia Federal, Tribunal de Justiça do Rio. Isso você tem que conseguir. Eu não posso entrar no Tribunal de Justiça do Rio e roubar. Isso é crime. Mas eu posso chegar e espalhar para alguém e falar, olha, eu estou interessado em um determinado documento. E se alguém pegar e chegar na minha mão, eu não quero saber. Esse é o meu trabalho de jornalista. Mas demorou. Eu fui obcecado e fiquei um ano e meio até conseguir. Porque quando eu pego os autos, eu descubro que o Mellen não podia passar. Os advogados dele também não. E eu fico, inclusive, puto. Pode falar. Fiquei puto com o advogado do Márcio Mellen aqui em São Paulo, o doutor Juca. Porque quando a Dani Calabresa começa a acusá-lo, não tinha nenhuma proibição de distribuir mensagem. Ele poderia ter mostrado. Ele já tinha falado com o Cabrini que ele tinha mensagens e ele mostra para o Cabrini que desmentiam a Calabresa. Porque a Calabresa ele me assediava. Ele fazia isso comigo. Ele fazia aquilo. E as mensagens já mostravam que ela dava toda a brecha para ele e que ela também tinha intimidade com isso. Que fala, que tem elogiado o pênis dele, que falava da berinjela, que o pênis dele era grande, etc. E eu falei para o doutor Juca. Eu falei assim, me passe essas mensagens. Até fiz um acordo com ele. Não tinha nenhuma proibição. Falei, eu vou no escritório, assino um documento, o senhor me passa essas mensagens e aí é comigo. Eu faço. E ele, sabe, enrolou, enrolou e na semana seguinte ela entrou com a proibição. Ele não podia mais passar. E eu fiquei, sabe, furioso. Até me mandei umas mensagens meio mal educadas. Você está vendo? Eu falei, eu podia ajudar seu cliente, né? Sim. Mas é o jeito dele. Levou na barra de alguma forma. Cara, se eu tivesse essa mensagem eu não tinha soltado. Eu tinha soltado as mensagens um ano antes. Eu falei assim, ele não vai me soltar daí eu tive que... Teria uma outra onda favorável, né? Sabe que no fundo foi ótimo isso? Por quê? Porque eu não sabia nada da história. Eu não sabia da namorada dele que tinha levado o pé na bunda. Eu não sabia da amante dele que tinha engravidado. Eu não sabia que a Maria Clara Gueiros era a madrasta da amante que a amante tinha mentido pra Maria Clara Gueiros que ele tinha assediado. É uma longa história porque a amante dele é irmã do Gregório do Vivier. Foram amantes sete anos. E ela ia na casa do Márcio Mellen direto com o carro dela escondidinho. Todo mundo da Globo sabia que eles tinham um carro. Entre 2011 e 2015 o Mellen era casado e ela era solteira. Entre 2015 e 2017 ele era solteiro e ela era casada. Só que um dia quebra o carro dela e ela vai pra casa do Mellen de Uber. Só que ela esquece que as notificações do Uber iam para o e-mail do marido. E o marido começa a ver que toda hora tá em tal rua tal rua tal rua tal rua e ele descobre. E ela pra se isentar fala não, não é que ele me assedia. E ela dá essa desculpa e a madrasta dela é a Maria Clara Gueiros. E a Maria Clara Gueiros acredita realmente e manda ela denunciar. E ela fala não, não precisa denunciar eu troco de núcleo. Então eu não saberia de nada disso. Então se eu tivesse soltado sabe? Então no fundo eu até agradeço Seria precipitado, né? Não, eu tenho muito muito mais informação porque daí eu fui conhecendo as histórias fui descobrindo que todas contavam a mesma coisa. A história é sempre assim Ah, é porque ele me pegou na escada e me imprensou na parede. Como elas não têm e assim não tem vídeo não tem áudio não tem uma mensagem então no fundo né? Eu depois eu até agradeço o doutor Juca porque assim eu tenho hoje muito mais base talvez esse caso eu não soubesse não saberia nada dele eu teria mensagem eu ia mostrar a intimidade deles né? Por exemplo essa Verônica de Bom eu tenho uma mensagem que ela manda no dia seguinte que eles transam e ela fala e amor você gostou de ontem né? Você viu o que eu fiz eu gosto de me masturbar na sua cara e essa mulher que vai falar depois que ele teve um relacionamento abusivo com ela então eu não saberia nada disso né? De como que era o relacionamento Agora você acha que de alguma forma o movimento woke movimento da lacração nesse momento dessas histórias que pô não para pra ouvir os dois lados ele influencia de alguma forma em lacrar o homem na maioria das vezes tipo o cara é sempre o acusado o acusado é sempre o errado da história sem dar margem pra ele Não eu acho que a gente tem pode negar assim violência contra a mulher a gente tem sempre parece meio óbvio né? Tem que falar sempre existe só que hoje tem evidentemente tá claro eu tô fazendo levantamento em delegacia por delegacia de São Paulo espero que até o ano que vem eu consiga dar essa matéria porque esse número ninguém quer divulgar que é a quantidade de falsa acusação e como virou pra muitas mulheres sem caráter o uso da Maria da Penha como uma forma de ganhar dinheiro e roubar patrimônio dos outros tem homem agressor? Tem tem mulher sem caráter? Muito então definitivamente tem essa história hoje mulher quer acabar com a vida de um cara quer se vingar do cara ela foi traída eu tô vendo muito caso assim ela quer simplesmente acabar com ele só que isso tá começando a chegar no judiciário acontecer com juízes então aquela mulher que sabe que por exemplo o marido desembargador o juiz tem uma treta ali uma grana e ela quer a parte dela e fala então eu vou acabar com a tua vida e isso tá acontecendo direto não é uma vez e aí o que tá acontecendo é que quando você mostra uma farsa vem todo mundo pra cima de você vem esse movimento femista supremacista querer calar você então eu falo assim o grande erro desse movimento e do Instituto Maria da Penha é não combater a falsa acusação no momento que você vai lá dar a mão a Ana Hickman vai na segunda-feira no domingo falar durante 48 minutos acusar o marido sem uma prova na segunda o Instituto Maria da Penha contrata ela como embaixadora isso é um desserviço para as mulheres cara se você não vai ver nada já vai acreditar piamente sem saber nada não tá aprendendo que tá cheio de falsa acusação sabe mas por outro lado o Alexandre Correia vira um vereador também defendendo essa pauta também pelo menos é a primeira vez na história que alguém fez isso né porque assim o que você vê hoje é direita e esquerda fazendo pauta todo dia tem uma pauta nova a favor da mulher ao ponto de que hoje o homem heterossexual o cis virou um subgênero não tem mais nada toda hora você tem aí pensão socioafetiva e tudo isso tá começando a virar tiro no pé das próprias mulheres né porque por exemplo qual que é hoje a situação se a mulher roubar o patrimônio do marido se ela desviar o dinheiro dar tudo pro amante não é crime porque aí o que vale é o artigo 181 do código penal não existe violência patrimonial entre casal se o homem tirar o dinheiro da mulher e der pra amante aí é crime ele tem que ser preso porque aí vale o artigo 7 da lei Maria da Penha então começa tudo assim lei da violência psicológica o que que é ah o homem fica denegrindo a mulher já vão falar que eu denegrir não pode falar essa palavra não posso falar porque denegrir tem a ver com manchar não tem nada a ver com a palavra negra é gente burra isso eu aprendi com a professora Cintia Chagas gente burra né além de o que é burro então tá denegrindo a pessoa você é burra você é imbecil não sei o que esse cara tá fazendo violência psicológica você é uma inútil é crime o cara pode ser preso a mulher não pode cometer esse crime você sabia? não não existe crime de violência psicológica da mulher contra o homem porque elas se tornaram os alecrins dourados simplesmente aprovaram uma lei e um crime que a mulher não pode cometer aonde existe o negócio você acha que não tem nenhuma mulher que denigre o homem que acaba com o homem que humilha o marido e aí muitas vezes levam os filhos e fazem a mesma coisa com o cara quem criou essa lei? a direita quem criou a lei? Maria da Penha a esquerda então quem criou agora quer fazer a lei e Ana Hickman o que é a lei e Ana Hickman? se o marido for acusado não é que ele agrediu se ele for acusado e condenado por ter sido acusado sem provas mesmo que agrediu uma mulher ele perde todo o patrimônio dele se ele tem uma empresa familiar de 150 anos vai ficar tudo para a mulher quem que aprovou isso? um homem de direita então você está vendo homens estão com tanto cagaço essas mulheres passam elas são maravilhosas você tem que dar a mão a palmatória porque esse movimento feminista é simplesmente genial porque elas estão desde 2003 entrando em todos governos elas estão na direita na esquerda no centro liberal não sei o que então são simplesmente geniais elas fizeram são geniais elas conseguiram mudar o código penal só que quando essas coisas agora estão por exemplo a palavra da mulher vale quando está chegando no STJ agora está caindo você tem prova que seu marido te agrediu não mas é só sua palavra tem? sim não tem nenhuma dizendo não então indúbio pro réu é assim que funciona então está começando a cair isso a história da violência psicológica vai cair também essa história da violência patrimonial também vai acabar caindo então outra coisa que está acontecendo que eu te falei é assim vai começar a virar um tiro no pé essa situação por exemplo pensão sócio-afetiva você sabe o que é isso? não sei pensão sócio-afetiva assim você saiu você é casado? sou você não é casado você saiu com uma moça aí no bar conheceu uma moça aí você ela tem um filho você começa a sair com ela uma vez duas um dia vocês pegam vão no parquinho no play center não sei se diz não existe vão no cinema sai uma foto sua com ela não sei o que aí depois de três meses você se separa dela não deu certo não sei o que ela vai lá faz uma queixa contra você e quer pensão sócio-afetiva porque ela tem foto de você com o filho dela e isso é uma pensão eles vão tirar pelo menos 25% do seu salário até essa criança fazer 25 anos mas com uma alegação tão pensão sócio-afetiva criança depende de você já tem um caso que é o juiz deu pensão sócio-afetiva porque assim é a criança carente do afeto carente do seu afeto e você tem a obrigação você alimentou uma esperança de um novo pai e coisas do tipo pois o juiz deu pensão sócio-afetiva para um bebê você acredita? então tudo isso o que está acontecendo agora? quer dizer a mulher com filho vai ficar encalhada agora é isso que está acontecendo imagina quantas mulheres maravilhosas com filhos hoje vão ser alvo de preconceito por causa dessa lei sim obviamente não e hoje outra eu estou vendo no chique-choque aí um monte de menina falou assim o que está acontecendo com os homens eles não chegam mais na gente e o que você vai por exemplo tem uma estudiosa socióloga em Campinas ela falou que tipo casa de garoto de programa boate ela falou assim está lotando agora de molecada ela falou assim a faixa etária despencou pelo menos na região de Campinas o molecada não quer mais ter relacionamento prefere ir lá pagar uma menina ficar duas horas embora porque corre risco e agora chegou um ponto que começa a correr o risco o patrimônio da família como é o caso da outra menina lá do Rio Grande do Sul que começou a namorar o cara namorar contrato de namoro que cresceu o ano passado 40% já foi viajar com o cara estavam 4 meses o cara morreu e ela agora entrou com o pedido que é herança que é uma família multimilionária e ela quer a parte dela da herança dele eles namoravam então olha que situação que está acontecendo na sociedade e ninguém está percebendo quer dizer está percebendo e está apoiando e você vê políticos homens aprovando isso o que vai acontecer a hora que chegar no patrimônio dele ele vai ver a besta a hora que a água bater na bunda é então e eu falo assim essas matérias que eu estou fazendo eu espero que que eles se ferrem mesmo e um dia fala assim o cara estava avisando isso em 2024 porque assim o seu filho o filho dela as próximas gerações de homens heterossexuais vão estar vivendo já estão mas vai piorar a situação social dessas pessoas e econômica vão viver como subgênero você entende estão criando uma situação que todos são iguais perante a lei não é mais assim você entende a palavra da mulher pode botar qualquer homem na cadeia tem cotas agora acho que teve a décima universidade a oferecer cotas para trans gente eu falei isso anteontem no jornal eu sou totalmente a favor eu tenho muitas visões que são que eu gosto da esquerda por exemplo descriminalização da droga descriminalização de droga cota para negros eu acho que existe uma coisa que assim negros ficaram longe da faculdade por séculos agora cota para trans não dá porque qual é o próximo passo cota para gay sabe cota para mulher baixinha cota para grávida e isso está acontecendo porque o movimento woke não funciona dentro de empresa no Brasil você sabe né todas as empresas estão Toyota Disney Marvel as que adotaram começaram a ter prejuízo Caterpillar Harley todo mundo acabou com isso aí departamento porque estavam tomando um golpe você sabe como que era o golpe né golpe não essas empresas criaram seus departamentos de DI né diversidade equidade e inclusão esse departamento só para criar isso já custa uma fortuna que você tem que montar diretoria instalação secretária gerente subgerente subdiretor um monte de funcionários assistentes ah Globo deve ter isso né é só que o que eles começam a fazer eles se tornam grupos totalmente autoritários dentro das empresas então o que começa a acontecer dentro da Jack Daniel por exemplo que é um lugar que eu estudei toda vez que primeiro eles queriam que mudasse os fornecedores cara é um risco de 250 300 anos né que ninguém consegue falsificar o único do mundo é os caras falsificar Johnny Walker até com café para você ter uma ideia e eles compram sempre aquela aqueles os insumos né queriam que trocasse os fornecedores porque tem comprado aquele porque ele é deficiente não tem comprado o outro porque aquele lá ele é trans e aí a Jack Daniel começou a ver que estava tendo problema porque vai mudar o gosto de um negócio não pode fazer isso a Toyota por exemplo deixa eu ver um outro exemplo Microsoft cria esse grupo e esse grupo começa toda hora que aparecer uma vaga não não tem que dar para essa pessoa porque ele é negro não mas o outro está lá 20 anos tem que o cara tem mérito né não 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 tem que ser para esse e daí eles começam a incomodar e colocar pessoas que não estão qualificadas para alguns cargos em nome disso tem que botar aqui trans tem que botar aqui o negro tem que colocar aqui o idoso também que faz parte e aí eles descobrem que esse grupo e daí começa a dar bônus para si mesmos porque eles falavam assim quanto mais gente a gente coloca da nossa diversidade mais a gente merece ser recompensado criou um governo paralelo e de repente eles estavam ganhando dezenas de milhões de dólares em bônus caramba porque eles estavam enfiando em nome de uma boa causa acabou gente todo mundo mandado embora demitido chutaram todo mundo empresário a hora que você vai mexer no bolso exatamente o que eu falei vai mexer com o capitalismo para ver o que é bom acabou agora no Brasil isso não pega porque as empresas estão em crise tem tanto imposto não tem tempo de criar DI ninguém tem dinheiro para criar a Globo tem mas assim é só para a gente ver ali a Globo é vai ver da direção da Globo quantos negros e tal é o que transparece ali dos apresentadores mentira você vê que aquele é de casa não novela novela aí tudo bem você vê o casal interracial tudo bem agora eu sempre falo isso nos meus vídeos entra na Globo vai ver os cargos de direção vai ver quantos negros quantos trans quantos LGBT tem lá não tem vai no Banco Itaú para inglês ver é tudo mentira eu falo sempre isso o movimento antirracismo ele acha que ele está sendo representado nas novelas da Globo mas eles não estão sendo representados onde dá dinheiro quem ganha PLR não é o negro não é o LGBT são os brancos está sendo usado no final das contas estão sendo enganados estão sendo enganados e aí como eles não tem dinheiro para impor isso o que eles estão fazendo usando a área pública esse essa cota para trans é a coisa mais absurda que eu já ouvi falar e isso vai abrir uma porteira para outros absurdos que bizarro agora recentemente eu fiz um episódio recentemente não mais de um ano atrás eu fiz um episódio falando cara a gente está falando assuntos aleatórios é no livro e a gente falou sobre um tal de adrenocromo já ouviu falar? não adrenocromo é uma substância supostamente tirada de crianças em momentos de tortura e que isso era usado pela alta cúpula de Hollywood para manter as pessoas jovens e aí eu falei não que bizarro nem sabia o que era e aí aconteceu esse caso Piriri agora e as pessoas estão voltando nesse vídeo falando está vendo tudo que acontece lá a gente já estava alertando esse vídeo de 2020 esse é Botox pelo amor de Deus está todo mundo morrendo em Hollywood olha o Clint Eastwood olha as rugas o pessoal não sabe eu acho meio absurdo eu estou cobrindo o caso Piriri porque eu consigo eu tenho duas fontes em Los Angeles uma na área de cinema outra na área da música assim eu estou tomando o maior cuidado mas assim a quantidade de de fake news e agora primeiro caso da história internacional que a gente tem inteligência artificial e além disso tem esse pessoal paranoia que é o tempo inteiro inventando história teorias malucas não eu vi um vídeo de inteligência artificial que é o eu contei até na outra live que eu fiz que é o filho do Will Smith falando que viu o Eminem criança sendo levado para a sala para o pedir de abusar dele cara o Eminem tem 50 anos 51 o menino tem 26 hoje como é que o filho do Will Smith ia ver sabe as pessoas nem pensam agora vem com essa história da substância sabe que tinha muitos frascos lá isso daí era óleo com GHB isso eu falei na semana passada tem essa substância eu entrevistei eu acho que um dos maiores especialistas do Brasil isso está confirmado eles misturavam GHB o GHB ele é absorvível pela pele tem a declaração da Cass Ventura que é a ex-mulher do Puff D que fala que ele gostava de ficar vendo ela com outros homens e ele ficava despejando esses frascos nela para ele ficar filmando isso de fato isso não tem como negar estava lá não era um mil frascos mas estava lá realmente ele tinha essa coisa a outra coisa que eu fiz ontem porque todo mundo está falando que é um tal de Clive Davis que é um véio que está sempre com óculos cara de mal que ele é o mentor de tudo isso e eu fui acompanhar tinha o livro dele de 75 e eu mostro com evidências que quem inventou tudo isso é o Puff D não tem nenhum mas ele é ele é nóis ele é maluco mesmo e ele não usa droga ele mesmo psicopata mesmo ele é o controlador ele é um dominador é um megalomaníaco narcisista e ele é extremamente dominador porque ele não usa talvez ele deva usar um Viagrin ali né porque ele precisa ter o controle sobre tudo né ele quer decidir ele faz isso ele faz aquilo mas eu vi uma lista lá gigante de vítimas de comparsas de não dá pra saber né porque eu vi Cameron Dias como comparsa gente tem a White Party quem vai na White Party não é necessariamente nenhum cúmplice são dois tipos de festa a White Party era uma festa que ia todo mundo em Hollywood e ator atriz você tinha lá sei lá Morgan Freeman Cameron Dias estavam lá fora era uma festa externa todo mundo sabia tinha criança depois de uma certa hora mandava ir embora tinha atriz pornô transando também tinha mas era festa hedonista agora as free coffees eram festas internas que geralmente acontecia nos Hamptons né que é onde ele tinha uma casa maior e aí trazia atriz pornô e prostituta de outros estados o que é proibido drogava essas pessoas muitas sabiam que estavam sendo drogadas outras não tudo indica eles tinham essa mania me parece de dar drogas para as pessoas passar dois três dias tinha até enfermaria então tinha dois tipos de festa uma era tá lá é proibido ficar transando no quintal não é é tudo voluntário todo mundo está assistindo até a Khloe Kardashian num episódio ela fala né pra as irmãs fala nossa fui na casa do do Combs acabei de voltar lá que gente maluca todo mundo pelado e propositalmente eles usavam essas imagens pra subornar as pessoas pra manter então eu não sei eu estou recebendo algumas imagens algumas parecem de verdade né dá pra ver por ângulo porque você tem que ver por isso que eu falo né hoje inteligência artificial vai encerrar tudo é difícil é difícil porque assim eu tenho um site que se for vídeo 99% das vezes ele identifica que tem montagem mas foto ele não identifica e eu não sei daqui dois três anos se vai conseguir identificar vai chegar um momento em que as provas em vídeo ou foto vão deixar de ser válidas porque vai ficar tão perfeito não tinha pensado nisso pode ser evolução da inteligência artificial vai chegar um momento muito próximo será que você que mexe com isso não vai ficar nada no arquivo digital algum registro tem registros né tem os metadados em tudo que você faz tem algo que você não vai conseguir mexer nos metadados ou vai dar pra falsificar também dá pra falsificar porque você vai multiplicando esses arquivos a não ser que vire algo tipo uma blockchain que é ah entendi mas que é a história que estão querendo criar o CPF não é digital um tipo um blockchain é então o blockchain ele é um tem outro nome esqueci é o blockchain no caso das criptos né que você não cripto pra arquivos digitais é que aí você deixa um rastro ali histórico de tudo por onde já passou aquele arquivo isso acabaria com fake news porque você conseguiria identificar onde nasceu qualquer fake news sim mas acabaria com anonimato da internet é as publicações porque hoje em dia você não tem controle nenhum vai chegar no momento da regulação das mídias eu acho que não e acho que também você vai ter inteligência artificial contra inteligência artificial é mas e aí você programa pra pra já você se precaver daquela tal inteligência artificial a guerra das inteligências artificiais ah eu já vou ter morrido não tá mais aqui eu tô com 61 não vou viver isso graças a Deus cara tem umas perguntas rápidas aqui que a gente costuma fazer lá vem perguntas rápidas a maior parte do jornalismo atual é preguiçoso concorda? claro nossa pelo amor de Deus é reposte do reposte do reposte não ninguém quer trabalhar mais ninguém apura nada é melhor é melhor nem é preguiçoso é preguiçoso e pretencioso também porque fica dando opinião sobre coisa que não apura hoje é um monte de pitaqueiro chama assim não é repórter é pitaqueiro eu quero dar pitaqueiro eu acho que não eu sou a favor dela é isso que a gente tá vendo Léo Dias ah essa aqui eu já falei Léo Dias Nelson Rubens Léo Lobo Sônia Abrão todos são antiéticos não não Léo Dias às vezes também mas mas tem uma diferença não se compara Léo Dias com o resto o resto não apura nada nem Léo Lobo nem Sônia Abrão nem Léo Dias chegou lá publica não ele só dá um pitaqueiro também você acha que a Sônia Abrão apura alguma coisa fica comentando notícia dos outros jornalismo de opinião não não é jornalismo fica vendo o Big Brother falando assim ah e por que o Davi e por que não sei o que nossa mano a galera caiu nessa do Davi não e pior que fica dando lição de moral nas pessoas né eu falo assim mas como que a Sônia Abrão dá lição de moral nas pessoas né e ela tá sempre do lado da galera você viu ela nunca tem uma posição conflitante né ela nunca tem uma opinião que bate com a opinião pública ela sempre tá do lado da opinião pública qual o grande momento da sua carreira a linha aliás do metrô quando eu descobri antecipei o resultado de uma fraude de licitação de 5 bilhões em São Paulo 2010 e faltava 5 dias pra segundo turno das eleições Serra e Dilma indiretamente eu ajudei a Dilma se eleger porque foi era o governo de São Paulo você ferrou minha campanha eu fiz a campanha do José Serra nossa ele foi pedir minha cabeça lá na Folha falar que eu era petista eu falei não foi você que divulgou agora porque eu tinha registrado o resultado em abril eu já tinha o resultado da licitação eu tava na campanha do Serra mas o Serra é difícil de vender cara o cara é o Nosferato que é o Azulheira e fazia um sucesso com mulher eu como você com repórter nossa eu como você e aí eu descobri em abril registrei esse resultado engraçado que quem assiste mais uma live minha vai falar de novo ele tá falando isso mas é o grande momento da minha vida porque assim eu acabei colocando isso é 2010 4 anos antes da Lava Jato eu botei as 15 maiores empreiteiras do Brasil num banco dos tribunais num banco dos céus e durante 7 anos o Ministério Público de São Paulo ficou sentado em cima que eu registrei no cartório e filmei eu falando o resultado e daí quando ia ter eleição naquela semana do nada decidiram fazer a continuação da linha Lilás que era obviamente pra fazer campanha pro Serra aí tava guardado peguei e publiquei Folha sabia o resultado 6 meses aí vai o Serra falando ele é petista porque ele soltou isso agora na hora da minha eleição aí o dono do jornal falou assim porque você foi fazer campanha agora soltou e se ferrou aí acabou e eles ficaram me perseguindo 7 anos contrataram o perito lá do PC Farias pra Badam Palhares é um perito pra dizer que eu tinha fraudado mas eu tinha registrado em cartório também e tava tudo isso num cofre eu tinha um arquivo digital acabou né depois de 7 anos eu fui perseguido até 2017 que a Camargo Correia no âmbito da Lava Jato admitiu que tinha tido fraude mesmo esse foi eu acho que eu ganhei 2 mil dólares da Folha viajei de primeira classe pela primeira vez nunca mais consegui olhar pra econômica do mesmo jeito né hoje eu olho pra econômica falei mas lá tem biscoitinhos consegui esticar a perna champanhe eu quero vinho por favor e qual você diria que foi a grande bola fora que você já deu ah um monte gente eu tenho no meu canal ali pra membros eu tô fazendo uma série sobre os grandes erros vergonhosos que eu que eu já cometi são muitos cara acho que o mais engraçado e patético foi que a eu tinha um advogado fonte minha que mexe com marcas e patentes e um dia ele chegou pra mim e falou assim Feltrin você conhece a Cláudia Leite eu falei conheço não conheço pessoalmente não é porque apareceu um cara que é um advogado que ele eu tenho certeza que ele tá sendo contratado por outro que ele veio me consultar aqui pra saber se existe alguma contora chamada Cláudia só Cláudia falou acho que estão querendo mudar o nome da Cláudia Leite pra Cláudia só e foi bem na hora que ela assina com a Rock Nation do Jay-Z da Beyoncé a Cláudia fez um desculpa um acordo pra trabalhar pra ser contratada pela produtora do Jay-Z e daí ele falou assim porque é difícil pronunciar em inglês o Leite eles não sabem como fala e daí eu fiz a pesquisa ele falou isso ela tinha acabado de assinar e descobri que tem uma Cláudia então acho que não vai dar certo mas eu avisei eles aqui eles estão negociando lá e passou isso um ano depois passa um ano a Cláudia Leite aparece no Instagram falando assim gente mudei meu nome a partir de hoje é Cláudia aí eu ligo pra esse advogado tudo feliz doutor olha que você acertou não sei o que e eu nem chequei publiquei Cláudia Leite mudou o nome por causa da Rock Nation uma grande cagada que eu fiz e de noite não era isso ela tinha feito um contrato de uma empresa de um remédio de lactose então ela só tinha mudado o nome por 12 horas cara assim ela ficou tão envergonhada por mim que ela me chamou na semana seguinte você postou aí mas não e o pior que eu perdi essa fonte porque eu fiquei super brava com ele porque você não encontrou não sei o que e ele morreu já esse advogado ele foi ele já morava ele tava aposentado depois desse ano ele morou na Bahia e eu fui super grosso com ele porque assim depois eu vi a merda que eu fiz né a culpa foi minha porque quando eu falava doutor não sei o que eu já bati porque eu queria escrever era um puta furo porque realmente foi na empolgação não e ela depois ela foi super querida me levou lá deu beijinho falou calma quando você quiser saber alguma coisa fala comigo tanto que eu tenho amizade com ela até hoje e ela falou realmente eles tentaram trocar meu nome tanto que eu dou depois dessa matéria ela falou realmente porque é difícil eles não sabem se pronunciam late let light eles não sabem eles tentaram realmente mas essa Cláudia ainda tá viva e o registro de cantora Cláudia é como Beyoncé como Anitta não pode ter outra e nem quando ela morrer inclusive nunca vai poder ter outra Beyoncé não pode ter outra Cláudia então de fato tentaram trocar então se eu tivesse falado com ela antes eu ia falar a Roc Nation tentou trocar tava certo né mas cometi outros mas esse aí foi engraçado né porque assim nossa foi achincalhado né e um sonho profissional ainda não realizar ah não tem mais nenhum não consegui como assim ah sei lá ser correspondente de guerra agora não dá mais eu sou youtuber eu não posso mais deixa eu ver a placa de de um milhão ah a placa de um milhão desculpa a placa de um milhão é uma boa meta a placa de um milhão puta merda a placa de um milhão mas você tá com mais de 400 já né 420 alguma coisa ah vai chegar logo lá Deus te ouça a minha meta agora é 430 eu vou de 10 em 10 sabe é a nossa é 150 tá chegando mas quando quantos anos tem o canal dois vai fazer 3 caramba maravilhoso né e você faz 2 vídeos por semana é eu faço 28 é que você muita notícia né você vai ali e eu vejo lá os seus você meu você senta e arrebenta né você sai falando conversando e tal é eu não tenho essa produção não sou rico né não tenho isso a gente também não sei curtograma cara você sabe o que é curtograma não curtograma aprendi meio a pandemia primeira vez que eu fui no psicólogo e aí comecei a entender um pouco de mim mesmo curtograma é um é uma forma de você organizar o seu momento imagina duas colunas no qual do lado esquerdo você coloca coisas que você gosta e faz e no outro lado você coisas que você ainda quer vamos lá começo gosto e faço hoje o que é que você mais gosta e que você faz com frequência que eu gosto é alimentar bicho na rua muito você mora na região de Perdiz né moro muito morava na Pinagés era seu vizinho é alimentar bicho na rua eu levo biscoitinho pra cachorro milho pra pombo é querer era pra passarinho ah é pra passarinho o dia inteiro o dia inteiro eu saio todo dia de manhã seis horas já já tem os cachorros que me conhecem os donos de cachorro né os vizinhos que não gostam que eu dou milho pra pombo já ficam enchendo o saco que eu já xingo e isso eu gosto e faço todo dia que eu posso gosta e não faz seja por conta de tempo por conta do ah não tô conseguindo ir no cinema eu amo cinema né eu sou um fanático cinéfilo mas com essa coisa do youtube não tô conseguindo ir né depois da morte da minha mãe também eu eu não consegui mais né depois que minha mãe veio morar comigo eu comecei eu via três quatro cinco filmes até num dia em cinema eu gosto desse cinema eu detesto esse filme eu gosto do ato de ir no cinema de ver o trailer comprar pipoca e eu gosto e não tô conseguindo ir que tipo de filme que você gosta mais? documentário demais gosto de comédia romântica muito eu não assisto terror de forma nenhuma suspense amo filme de guerra história e documentário é o que mais gosto não gosta e faz por obrigação não gosto e faço putz não gosto e faço eu sou tão ranzinza não faço nada que eu não goste nem burocracias não gosto e faço cara olha que bela pergunta cara eu sou virei um rabugento cara eu não faço nada não faz nada pra agradar ninguém não faço nada que eu não goste não vou em festa não recebo ninguém em casa chamar família família no final do ano família no final do ano Deus me livre não tenho família não olha cara não leio não assisto não gosto faço as vezes não não lava uma louça não gosto não gosto como que é não gosta e faz por obrigação não gosto de ir pra casa isso eu gosto às vezes passar na tv ver a Globo News cinco minutos ver o all tenho ranço tenho ranço mas tem que ver não gosto e não faço nem que me pai ah festa balada ver gente no lugar você é o bicho da caverna não gente eu vou eu frequento o mesmo lugar eu sou uma pessoa super metódica eu vou no mesmo lugar há 20 anos eu vou naquele lugar eu chego ele abre às 6 eu tô lá 7 8h30 eu já tô na minha casa porque assim começou a beber começou a falar alto eu tenho hiperestesia né uma assim eu não posso ouvir som muito alto e eu começo a ouvir gente uma coisa por exemplo que me deprime eu fico deprimido eu vejo uma mesa com um monte olha só um monte de amigo rindo ha 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 tomando cerveja aquilo me deixa deprimido churrasco do futebol então nossa não agora vai ter o pessoal faço cravo magá né o pessoal tá organizando aí uma parrilha aí o cara veio perguntar se você vai eu falei não com vocês eu vou porque eu gosto muito do pessoal eu vou na academia eu vou mas aí eu me preparo porque vai ser no final do mês então eu já vou preparando agora quando eu vou quando eu vejo essa mesa na rua um monte de gente brindando assim eu falo puta merda vai pegar um livro você é meio antissocial ah eu sempre fui sozinho eu não sou antissocial eu não tenho ódio das pessoas mas assim desde criança eu nunca tive turma eu sempre fui uma pessoa eu sempre adorei livro eu nasci numa casa que tinha biblioteca apesar de ser pobre tinha biblioteca em casa muitos livros centenas isso aí é sensacional e eu não saia muito na rua eu ficava lendo lendo então eu me tornei uma pessoa sem turma eu nunca tive o melhor amigo tive assim pessoas que eu convivia um pouco mais mas patota sabe vão sair todo mundo pra beber eu detestava mas não sofria bullying por ser assim? não eu batia nas pessoas eu era super agressivo né eu era você era o o bullyingador não pelo contrário eu era uma pessoa que assim eu sempre fui meio eu sou ares né ariano justiceiro então na escola por exemplo como eu me apaixonei pelo Jô Soares quando eu era criança quando eu vi o Família Trapo que você não deve conhecer eu conheço mas não vi vencer e ele foi o primeiro ídolo que eu tive eu virei goleiro por causa do Jô Soares porque tem um episódio de Jô Soares que o Pelé vai era ao vivo e o Jô Soares vai pro gol eu lembro eu adorava o Jô Soares era um moleque tinha 4, 5 anos e eu virei goleiro por causa dele e aí eu passei a ter simpatia por todos os meninos as meninas gordinhas e eu passava a defender eles e eram crianças que sofriam muito bullying e os bullyingers eles são covardes eles só fazem isso em grupo você nunca vê um bulinador sozinho sempre tem alguém atrás né senão não faz sentido pra ele é então e eu me escondia pegava um por um depois eu apanhei bati muito também escondia sabe dentro da casa do cara às vezes hoje eu seria preso pra pegar o cara sozinho porque com o gordinho especificamente eu defendia adorava queria que fosse amigo tem uma última questão aqui que eu acabei pulando as novas mídias você é o cara das novas mídias o fenômeno no casete tv o cara youtuber trinta e poucos anos consegui numa olimpíadas incomodar a globo a que ponto você acha que vai chegar o peso de um grande youtuber o que que isso tá virando que a gente pode projetar aí pros próximos anos cara eu não assisto esporte como eu te disse mas eu até fiz a matéria não é que ele incomodou a globo mas ele deu um baita de um susto na globo a globo agora tá percebendo porque a diferença entre o casete e a globo é que ele tem justamente que a globo nunca mais vai ter jovens a molecada não vê globo a molecada vê o casete então eu tava olhando assim tinha jogo que tinha 2 milhões de pessoas em tempo real vendo a olimpíada vários momentos vários momentos eu vi muita coisa era jogo de 20 milhões de views não sei o que e a globo sabe que esses 20 milhões de pessoas que estão ali numa partida são jovens e os que estão vendo ela são velhos e eu eu não queria falar isso mas é exatamente isso o consumo tá nesses jovens não tão mais nos velhos então a globo tá fazendo agora uma campanha desgraçada contra o youtube ela tá fazendo uma campanha desgraçada contra as redes sociais e não custa lembrar que 2018 2019 a campanha do agora 2020 21 a campanha do lula ele falava cada cinco discursos dele um era pela regulamentação da mídia lembra né então acabou agora a regulamentação da rede social porque a regulamentação da mídia era a globo ele tava toda hora atacando a globo porque do nada acabou essa crítica e a globo agora apoia a regulamentação da mídia e porque a globo tá apoiando o governo porque a globo tá vendo que a rede social e o youtube principalmente se tornaram a maior concorrência que ela teve em 60 anos eu sempre gosto de falar não interessa a hora que você vai passar esse vídeo aqui não interessa qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo nesse momento aqui tem 18% de todos os aparelhos ligados dentro de uma residência celular tablet laptop smart tv 18% estão assistindo youtube estão consumindo youtube 30% ainda estão na globo mas 18% estão no youtube o youtube tem 15 vezes mais audiência que o globo play 5 vezes mais audiência que o netflix é um lixo de todo o streaming do brasil o globo play tem 1,6% de audiência é disso que o globo tem medo é por isso que ela tá apoiando tão freneticamente a regulação da rede social é por isso que ela puxou o saco na história de fechamento do twitter mas não tem a ver também com o investimento das agências de publicidade na divisão das verbas exatamente pela primeira vez agosto pela primeira vez na história entrou mais dinheiro na rede social na internet do que na globo do que na tv é a primeira vez que isso acontece eu vendo de perto né conversando com diretores de criação os briefings já vem de forma diferente o que era antigamente uma bolada que vai ali pra fazer o filme de 30 segundos que vai passar no horário nobre da globo cara filme mais ou menos alguma coisa que vai passar lá em algum horário possível mas tá aqui vamos fazer todo esse desdobramento de mídias vídeos na vertical vídeo pro tiktok vídeo pro youtube vídeo pra é mas como que a globo tá conseguindo ainda ter isso pro popular bv né ah o bv o bv então o que que é o bv né a agência vai lá colocar ó a globo toma 100 milhões aqui do itaú pra patrocinar o futebol só que a gente vai pagar só em dezembro a globo falou tá legal mas pode levar já 20 milhões de volta aqui é cara isso é criminoso então assim mas o mercado publicitário assim eu não acabou essa agora 55% foi pra internet em agosto isso nunca aconteceu isso aí pra globo é o terror só que assim se ela não melhorar a porcaria da programação dela pode colocar o que quiser as pessoas vão porque você que trabalha com publicidade também o anunciante não quer saber se é na globo ele quer saber onde tá o olho do espectador ele quer se ele tá no celular não ele quer ver onde tá o olho o cérebro onde que o cérebro do cara tá focado no celular e a outra coisa é 90% da pessoa que tá ligado na globo tá com o celular na mão agora quantas pessoas tão com o celular ligado e tão olhando pra globo você entende 0% 2% então isso mostra porque que a publicidade tá vindo pela internet e esse é o grande terror da globo ela arrumou pela primeira vez na história um concorrente que vai passar nela então o casé é o começo disso eu acho na parte esportiva e tá com uma estrutura monstruosa por trás porque você não compra direitos da olimpíada de graça agora é legal você ver que uma empresa que tem 8 anos que é a parceira dele e ele mesmo que é um moleque causar tudo isso eu tô gostando eu também quero ver pegar fogo eu quero ver onde vai parar cara obrigado obrigado a vocês animal papo parabéns parabéns por tudo parabéns pela história daria pra fazer horas de episódios com você nossa falo tanto futuramente a gente faz um outro um temático e deixa aí só as redes pra quem não te segue ainda arroba feltrinho oficial você bota aí na tela você vai fazer a produção vamos colocar embaixo vamos colocar no descritivo vou te pedir uma coisa somos plugados temos uma playlist no qual a gente alimenta com uma música de cada convidado qual música você não vai ser desmonetizado? qual música marca a sua vida? não a gente não coloca a gente alimenta a playlist do Spotify qual a música que marca a sua vida? a música mais importante pra você Golden Quest do Steve Morse por quê? cara a música que eu mais ouvi na minha vida eu ouvi em 1981 a primeira vez eu amo rock progressivo e nunca ouvi tanto é uma música instrumental nenhuma mulher gosta mulher não gosta de whisky nem rock progressivo é um negócio muito estranho e eu não sei eu amo eu não canso de ouvir essa música ela você vai achar é esquisita mas eu simplesmente amo loucamente você é fã do Nightwish também? muito não bota Open Glove eu amo pode botar Open Glove agora mudou é instrumental é que Nightwish é mais conhecido bota o Steve Morse ele perdeu a esposa dele agora cheguei a trocar mensagem com ele é maravilhoso é o maior guitarista do mundo eu acho agora tem o John Petrucci eu gosto de Dream Theater também eu sou velho tiozão esportivo vou gostar do quê? de Radiohead? você gosta de Radiohead? gosto nossa que porra obrigado obrigado e obrigado a você que está aqui até agora deixe seu comentário várias polêmicas se inscreva no canal deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast um grande abraço e até o próximo e até o próximo